A TV acontece na cobertura da primeira Blitz da Saúde que está sendo realizada aqui na Praça Padre Magalhães. Muitos participantes, a sociedade veio participar e hoje a gente conta com a presença de diversos especialistas, inclusive o doutor Edson Wagner Canguçu, cardiologista. Doutor Edson Wagner Canguçu, qual o objetivo da Blitz da Saúde que está acontecendo hoje aqui em Brasília de Minas? A importância da Blitz da Saúde é fazer a identificação dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Dentre elas, AVC e infarto. Além disso, tem a hipertensão arterial e o colesterol elevado. Então, quando nós fazemos uma ação global em saúde, nós identificamos esses fatores de risco e fazemos com que previnimos as doenças cardiovasculares. Então, aqui está acontecendo a medição da pressão arterial, a medição da glicemia e a questão do IMC, que é o peso sob a altura, para a identificação de obesidade abdominal, que é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Eu estou com a doutora Dardânia, que é pediatra, e vai falar para a gente sobre a importância da atividade física na vida das crianças. A atividade física regular é muito importante, porque hoje, com o uso dos smartphones, com os celulares, as crianças acabam que ficam dentro de casa o tempo todo, só com o celular, só com a televisão ligada. E o que a gente está vendo é que está aumentando o número de hipertensão na criança. Hoje, tem crianças de 5, 6 anos de hipertensas e obesas. Hoje, a gente preocupa muito mais com as crianças obesas do que com as crianças magras, porque a gente vê um número crescente de doenças cardiovasculares na infância mesmo. Então, a atividade física, o que eu falo aqui na nossa cidade, que não é ir para a natação regularmente. Se não tem natação para fazer, vai para a praça andar de bicicleta com a mãe, com o pai, com alguém, vai para a pracinha e vai correr, vai pular corda, mas isso tem que ser regular. A atividade física na infância também diminui o número de câncer infantil. Então, a atividade física é muito importante. Eu estou aqui também com o cardiologista Dr. André Luiz. Dr. André Luiz, a gente está observando a participação de diversos idosos, pessoas idosas, participantes também jovens, mas especialmente as pessoas idosas. Quando elas não praticam exercícios físicos, quais problemas elas podem ter em relação à saúde? A gente percebe, primeiramente, bom dia a todos, a gente percebe que com o envelhecer, as pessoas elas perdem massa magra, elas ficam com os ossos mais frágeis, elas têm uma perda também no preparo físico, então a gente percebe que com o exercício ocorre fortalecimento e enrijecimento muscular, as pessoas idosas, elas melhoram a questão de prevenção em relação à osteoporose, elas, em relação também à questão emocional, elas têm um controle de quadros depressivos, e age também na questão de controle de níveis de glicose, no controle do diabetes, e também no controle da própria pressão arterial. Então a gente vê que o exercício físico, ele é completo, ele trata tanto a mente como o corpo, e a gente orienta, a gente indica, e a gente espera que todos mantenham essa atividade física. A TV acontece na cobertura da primeira Blitz da Saúde, um evento especialmente para toda a população brasileirense, onde diversos profissionais da saúde estão presentes. Eu estou com a nutricionista Graciele Cangussu, que está trazendo dicas importantes de nutrição. Hoje um café da manhã especial para ir preparado para os idosos. Qual a importância de uma boa alimentação na vida das pessoas, Graciele? Hoje nós estamos aqui no evento, fazendo avaliação nutricional dos pacientes, dando orientações nutricionais na prevenção de doenças, doenças cardíacas, doenças crônicas, e a alimentação é essencial na prevenção dessas doenças. Nós estamos com muitas pessoas hoje preocupadas com a alimentação, com a glicemia de muitos que deram alta, pressão arterial, então é isso, nosso papel aqui hoje é estar orientando e contribuindo para uma vida saudável dessas pessoas. Blitz da Saúde acontecendo em Brasília de Minas, aqui na Praça Padre Magalhães. Um evento para todas as famílias, um evento para todos, de qualquer faixa etária. Mas hoje a gente conta com a participação de vários idosos. O pessoal da capoterapia presente aqui na Praça Padre Magalhães. E a capoterapia Brasil-Binense é destaque não só em Brasília de Minas, mas também na região. Hoje a gente conta com a participação de visitantes. Eu estou aqui com a dona Terezinha, que é de São Francisco, veio para Brasília de Minas participar deste importante evento. A capoterapia de Brasília de Minas, você participando, está realmente incrível, faz bem mesmo para a saúde. Valeu a pena sair de São Francisco para participar? Valeu a pena e aconselho todo mundo, participe da capoterapia, porque é maravilhoso, é saúde, é vida. Eleuza Soares, hoje participando deste importante evento em Brasília de Minas, aqui na Praça Padre Magalhães. Eleuza, o que a capoterapia representa em sua vida? Representa muito. Eu era uma pessoa muito triste, trabalhei 25 anos em sala de aula e terminei com problema de saúde, artrosa, osteoporose na coluna. E aí, passando na rua, eu vi as pessoas participando da capoterapia, interessei, achei muito importante, comecei a participar. Até hoje eu participo e gostei muito, essa capoterapia fez diferença em minha vida. Eu estou sentindo muito feliz na capoterapia. Na Blitz da Saúde, orientações com o educador físico e capoterapeuta José Adão. Qual a dinâmica da capoterapia, José Adão? São várias, né? A gente faz a... nós temos a terapia do abraço, a terapia do riso, e a dinâmica voltada para o idoso. Nós temos a terapia do bastão, que eles gostam muito, que é apenas batendo o bastão no outro, que nós fizemos o resgato do maculele da capoeira e trouxe para os idosos. Nós temos também as canticas de roda, que o cantado aí há mais de... calculeu que há mais de 100 anos, né? A gente trouxe também, com o som do benibau e palmas. A gente trouxe também, com o som do benibau e palmas.